Mas calma que é depois do show Você fala que não, mas os seus olhos dizem sim Fica me provocando, só pode tá afim Mas para se pipoca, pula fora quando esquenta Se tem disposição, eu quero ver, então se aguenta Você fala que não, mas os seus olhos dizem sim Fica me provocando, só pode tá afim Mas para se pipoca, pula fora quando esquenta Se tem disposição, eu quero ver, então se aguenta Você vai ver, eu vou fazer você perder toda a sua noção Se enlouquecer, te dar prazer, vai ver minha pressão Vai pedir pra repetir aquilo que rolou Mas calma que é depois do show Você vai ver, eu vou fazer você perder toda a sua noção Se enlouquecer, te dar prazer, vai ver minha pressão Vai pedir pra repetir aquilo que rolou Mas calma que é depois do show Você fala que não, mas os seus olhos dizem sim Fica me provocando, só pode tá afim Mas para se pipoca, pula fora quando esquenta Se tem disposição, eu quero ver, então se aguenta Você fala que não, mas os seus olhos dizem sim Fica me provocando, só pode tá afim Mas para se pipoca, pula fora quando esquenta Se tem disposição, eu quero ver, então se aguenta Você vai ver, eu vou fazer você perder toda a sua noção Se enlouquecer, te dar prazer, vai ver minha pressão Vai pedir pra repetir aquilo que rolou Mas calma que é depois do show Você vai ver, eu vou fazer você perder toda a sua noção Se enlouquecer, te dar prazer, vai ver minha pressão Vai pedir pra repetir aquilo que rolou Mas calma que é depois do show Mas calma que é depois do show Mas calma que é depois do show Esse é o meu novo show, Lima É o terror do Youtube É nóis